Olá, meu nome é Matheus Medeiros Nunes, eu sou formado em Biologia pela UFCG, Campos Passo. O meu trabalho foi intitulado Análise Filogenética em Sílico para o Gene Braff e para o Câncer de Pele. Temos como autor principal Matheus Medeiros Nunes, eu, Marcos Antônio Nóbrega de Souza e Thaís Lucena de Oliveira. Dentro do processo carcinogênico do câncer de pele, se tem duas classes, os cânceres não melanomas e os cânceres do tipo melanoma. Este último vai se destacar como maior dificuldade para a identificação dentre uma série de fatores genéticos e epigenéticos. Já em relação à questão gênica do processo carcinogênico do câncer de pele, nós vamos abrigar duas classes de genes, os protocogênicos que são os genes de controle da proliferação celular e os genes supressores de tumor, que tem uma função básica de inibir a proliferação celular. O gene Braff, ao qual escolhemos para fazer essa análise filogenética, ele é um protocogênico que vai participar das atividades bioquímicas com relação à diferenciação celular. Então, foi usado o gene Braff para realizar uma inferência filogenética nos mamíferos a partir da utilização de genes ortólogos, para se ver como esse gene estava conservado a partir das relações que eram estabelecidas nas nossas análises de líquido informática, que nós utilizamos os dados de genes baixados pelo NCBI e utilizamos como programa base o MEGA para obter a inferência filogenética, que foi realizado basicamente primeiro a partir do seu alinhamento, depois escolhemos apenas as sequências que tinham referência de segurança, que eram sequências HEFSEC, que eram sequências de garantia que foram bem sequenciados para utilização. Depois dessa seleção de sequência, nós fizemos as análises de bioinformática a partir de cinco modelos de estatísticos, que foram a construção de cinco árvores filogenéticas para se ter qual a maior árvore que se ter uma maior proximidade a partir dos valores de bootstrap que eram estabelecidos para cada árvore. Então, ao final das análises foi escolhido um modelo de árvore e assim nós obtemos uma árvore filogenética para o gene BRAFSEC que desempenhava, que descrevia como esse gene estava conservado nos diferentes grupos e foi observado que a formação de grupos nessas inferências era de acordo com sua história evolutiva. Então, mamíferos que tinham uma maior proximidade evolutiva, como por exemplo primatas, entre espécies de primatas, ficavam dentro de um agrupamento nessa inferência, demonstrando uma maior conservação desse gênio neste grupo de maior história evolutiva. E aí